O tão esperado segundo circuito do Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu aconteceu no último fim de semana, nos dias 24 e 25 de agosto. E nossa equipe foi acompanhar o último treino da equipe do Sensei Tiago de Rolim de Moura antes do campeonato. A expectativa é alta entre os jiu-jiteiros e seus familiares. Para muitos jovens atletas, essa é a primeira vez participando de um campeonato estadual, aumentando a ansiedade e a empolgação. Giovanna e Davi, dois atletas da equipe, conversaram conosco sobre o campeonato. Eu estou muito ansiosa, eu espero que dê tudo certo, que eu consiga lutar bem e que eu consiga representar bem a academia. Você já participou outras vezes desse campeonato? Já, já fui outras vezes. E aí você conseguiu chegar perto de ganhar uma medalha ou não? Já, já lutei três vezes, ganhei de ouro, três vezes. Ah, estou muito nervoso, né? É muita ansiedade, né, que é um campeonato que ganha uma medalha, uma medalha que eu vou guardar no fundo do meu coração e só fé. E você já competiu outras vezes? Só uma vez. Trouxe ouro? Trouxe. O próprio Sensei conversou com a nossa equipe sobre o segundo circuito, compartilhando uma percepção a respeito do cenário de jiu-jitsu em Rondônia. A gente procura passar uma tranquilidade para os atletas também, para que eles consigam ter um desempenho bom no evento. E a expectativa é de todo mundo trazer medalha, né, porque no último torneio que a gente foi, a gente foi com dez atletas, a gente voltou com oito medalhas de ouro e duas de prata. A gente foi muito bem no campeonato e a expectativa é que a gente volte novamente a repetir esse desempenho, né, que o pessoal tenha um desempenho muito bom no campeonato. O campeonato ocorreu durante o último sábado e domingo, no ginásio Senador Ronaldo Aragão, atraindo desportistas de todas as regiões de Rondônia. As academias de jiu-jitsu de Rolim de Moura trouxeram cerca de 25 medalhas para o município. Já a equipe do Sensei Tiago trouxe dez medalhas, sendo duas de ouro. A realização e o incentivo à participação de eventos esportivos ajuda a formar o espírito competitivo dos atletas e de suas equipes.